O mundo pode te esquecer, pessoas podem te abandonar, mas nunca se esqueça que Jesus nunca vai te decepcionar, nem nunca vai te abandonar, ainda que você esteja passando pelo vale, pelo deserto, pela cisterna, enfrentando aí situações adversas, terríveis, gigantes, se levantando contra a tua vida, nunca se esqueça que você não está só. Muitas vezes nós olhamos para o nosso cenário, muitas vezes nós olhamos para nossas vidas, para as adversidades que nos cercam e nós pensamos, meu Deus, eu estou sozinha, meu Deus, eu estou sozinho, mas não. E por que, pastora, que Deus permite tantas coisas acontecerem na minha vida? Deixa eu te falar uma coisa, você tem que entender que o evangelho não é só o evangelho de paz, de prosperidade, de abundância, não. O evangelho é o evangelho de perda, de luto, de atribulações, de calúnias, de difamação, de perseguição. Então, Deus nos coloca no campo de batalha para nos arrancar de lá ainda mais fortes. Deus tem que nos tratar, meus amores. Deus tem que nos colocar exatamente da forma que Ele quer, trabalhar no vaso, né? Nós somos o vaso e Ele é o oleiro. E esse trabalho requer, sim, dor, lágrima e muito mais. Mas, em tudo tem um propósito. Lembre-se de tudo que você passou, achando que você estava sozinho, que você estava sozinha. E hoje você sabe que não, Deus esteve com você, porque se Deus não estivesse com você, você não estaria nem aqui para assistir esse vídeo agora. Então, toda essa prova, essa luta, essa cisterna que você está enfrentando e muito mais, Deus manda lhe dizer que faz parte do processo. Ele não vai lhe dar o que Ele lhe prometeu, não vai lhe fazer chegar onde Ele lhe prometeu fazer chegar, para você poder sentar na cadeira de qualquer forma. Não, antes Ele vai me preparar, antes Ele vai lhe preparar para depois Ele fazermos alcançar o que Ele prometeu. Então, pegue essa palavra no nome de Jesus. Os processos, eles doem mesmo, eles são gerados no ventre, nas entranhas mesmo do sofrimento. Vai nos fazer chorar, vai nos fazer, muitas vezes, desacreditar. Mas é assim mesmo, o processo faz parte do processo. Mas saiba, saiba, deixa eu te dizer uma coisa, grave isso. Mas saiba que quanto maiores são as lutas, maiores são as nossas vitórias. E os processos, dê graças a Deus por cada processo que você passou na sua vida. Agradeça a Deus em oração, cada luta, cada prova, cada vale, porque em tudo tem um propósito. E você vai se levantar mais forte com um novo cenário que está esperando você chegar. Amém?